Opa! Fala! Tudo tranquilo? Roma! Mais um vídeo de Monster Hunter para o canal! E vamos fazer o serviço especial do The Witcher! Da colaboração The Witcher 3 Monster Hunter Worlds! Antes de começar, antes de qualquer coisa, vou deixar registrado aqui que é necessário que você faça. Se você quer concluir tudo, pegar todas as recompensas, você precisa ter feito as missões aqui do Gajalaka. As duas aqui. Eu fui tentar fazer o serviço sem ter concluído isso aqui e falhou. Uma das missões falhou porque tem a ver com Gajalaka. Então tem que fazer esses dois aqui. Para liberar esses serviços aqui, você precisa ter pego todas as ferramentas aqui. Cadê? Não é o zelador não. É o Amigato. Aqui. Isso. Você precisa ter pego todos os equipamentos aqui, ó. Do Amigato. Tá vendo? Eu tive que pegar tudo aqui. Eu só tinha isso aqui, a Vigorespa. Não tinha mais nada. Aí eu tive que fazer a parada toda, liberar o Gajalaka para poder, então, entrar lá no serviço especial. Dito isso, dito isso. Vamos lá, então. Roda aí, roda aí. Nova missão principal. Contrato do Geraldo. Tem algumas coisas interessantes aqui. O set do Geraldo está ali, ó. É esse aqui. Ele não tem um reforço de ataque ali, né? Tá meio que... Com joia. E a espada de prata do bruxo ali. Dá para mudar isso aí, agora mesmo. A gente ganha também um sinal Igni, né? Aí. Que vem lá do The Witcher. Excelente. Vamos falar com esse rapaz aqui? Que a gente pode fazer a mudança do equipamento. Não é obrigado você jogar com a espada prata de bruxo, né? Espada e escudo. Então, eu joguei com algumas armas aqui. Fuzil, espada longa, espada e escudo e arco. O arco foi como eu consegui me sair melhor. Porque tem a missão do Puck, é bem chatinha, manter ele vivo. Então vamos de arco. Vamos de arco. O Geraldo, cara, ele tem uma cacetada de linha ali, de fala. Ele fala pra caramba, então. Ó. Peguei ali a erva. Ele tem várias linhas, então. Dá pra ficar viajando aqui pelo mapa, só observando o que o Geraldo vai falar sobre as coisas. E o foco aqui vai ser na solução. Pegar as missões e fazer as missões. Então, eu vou fazer um pouco de edição aí na tela também. Começa aqui. Entra aqui na parte em que a gente precisa examinar o corpo. A cabeça usa mesmo pra poder saber o que tá acontecendo e prosseguir. Vamos examinar a cabeça aqui. É verdade. É chamado um Aptanoth. Muito docil. Eles normalmente viajam em herdes. Todos eles tão grandes? É uma festa para um predator. Sim. Eles são, na verdade, um favorito entre os monstros maiores. E, hum, bem, nós também. Você poderia dizer que eles são muito gostosos. Uh, mas, sim. Não é incomum ver um Aptanoth carcass escondendo aqui e lá. Cos que estão ridados com os punções de punção. Sim. Por algo pequeno e pontinho. Pelo de beijos. Muitos deles. Parece que um todo o corpo atacou. O sangue rompido, os músculos mortos, ele estava fugindo de alguma coisa, colapso aqui. Aptanoth só vai fugir se eles se sentem preocupados. O todo o herde vai fugir para um lugar mais seguro. Não há outro Aptanoth. O que atacou esse um, esperava até que ele se separasse da herde. Aptanoth só vai fugir para um lugar mais seguro. Então, parece que uma espécie de bairros atacou-se depois que ele foi separado por sua vida enquanto estava fugindo aqui. É tão estranho. Eu nunca vi que esses bairros preçam em monstros vivos. É simplesmente não escutado. Vou procurar a área, ver se eu posso encontrar mais informações. Ok, eu vou estar aqui se você precisar. Bom demais, essa aqui é a primeira parte. A missão principal, ela vai ficar marcada no mapa ali. Aqui. É, não tem muito erro. A outra, as outras duas missões que tem aqui dentro é que você precisa dar uma exploradinha para poder descobrir. É bem tranquilo, só seguir. Ali. Já chega chegando no Igni aqui. Certo. 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 E a marcação? A mesma coisa que o corpo anteriormente. O fogo parece que está atacando como um. Certo. Certo. Eu tento pegarei um por um. Ai. Você está ok? Ouçado? Ouçado? Eu estou bem. Parece que os bairros negros são os culpritos. Os bairros. Há... são as peças de scavenger que aproveitam os monstros grandes. Eu não acredito que eles atacariam um Aptanoth vivo. Esses peças atacaram-me também. Alguma ideia de porquê eles me disseram agressivos? Para ser honesto, eu sou apenas como você. Apenas... Há algum tipo de fator externo? Algo significativo para causar um mudançado no ecossistema? Algo que eles nos ajudou ao brinco da matemão, por exemplo? Exatamente! Não parece que isso fosse o caso, mas... Você viu como eles voavam? Completamente em unison! Era como... Um... Big... Flock monster! Eu estive aqui na floresta pesquisando vida endemic mais longe do que eu gostaria de admitir, mas eu nunca vi eles fazer isso. Era como se algo estivesse manipulando eles. Apenas... Bom... Agora tem uma opção aqui que ela fala do Necker. Aqui ó... Alguma coisa fora do Comum. Um... 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 Há... Mais uma boaку que atenta... Eu não achei enquanto isso. Mas eu não sei onde é currido! Pode ter sentido minha presença, perigão... Se沒錯, Se eu estiver fora de algum lugar, uma vez que eu saio, ele poderia vir a caixar de volta. Se ele for, eu vou ensinar o nosso melhor pesquisador para capturá-lo. Precisa me perguntar por que você escolheu essa linha de trabalho? Eu sempre adoro critérios, desde que eu era pequeno. Atualização da missão principal. Agora é basicamente seguir e completar o serviço pela missão principal aqui. Mas tem duas secundárias, uma que está bem aqui, que é a do pulque, que começa aqui. E no caminho, subindo, na verdade pela floresta inteira, você vai encontrar rabiscos de gajalaca. Aí essa é a segunda secundária. Vamos por ali, subir pelo canto, porque a gente já pega o rabisco e já sobe para poder libertar o pulque, que é a segunda. São duas secundárias. Bem aqui. Ali na frente vai ter um rabisco. Mas, pela floresta, você encontra. Minha árvore e tal. Você vai encontrar aqui. Hã? 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 Uma inscrição de algum tipo. Eu não posso decifrar. Um membro da comissão pode ser capaz de... Missão secundária, o problema do chefe. É necessário que você faça o negócio dos gajalaca. Porque senão, o Liliano aqui, o pesquisador, ele não vai conseguir decifrar o que está escrito aí. Aí vai falhar a missão. Hã? Eu digo isso porque aconteceu comigo. Hã? Eu não fiz as paradas. Cheguei aqui e falhou lá a missão. Ele disse que ele não é capaz de traduzir e tal. Aí falha. A do pulquei é bem aqui, é bem simples também. Ali. São três pulqueis que estão presos nas raízes. Olha lá. Isso aqui está morto com a linguina de fora, olha lá. Mas tem um vivo, que é esse aqui, ó. Monstro. Em muito ruim. A missão secundária. Vamos me libertar. Essa missão secundária do pulquei é a mais difícil de completar. Porque ele vai aparecer no final e ele tem que ficar vivo para poder você coletar a recompensa. Então, é uma basta. Vamos prosseguir na segunda, na outra dos Gajalakas. Que marca aqui, ó. Apertizador Liniano. E vamos lá, em direção a ele. É bem útil. É bem útil. A mesma forma e padrões. Tem que encontrar um pesquisador que pode descobrir. O mapa vai ser útil. Que é isso. Está aqui. Chegamos. Vamos pegar a missão principal. Depois a gente pergunta se tiver ... ... é... ... diálogo opcional aqui. É um pesquisador que eu vejo? Não, ele não. Você está? O nome é Geraldo da Rivia. Eu sou um Tôrach. Tenho algumas perguntas para você. Ah, o The Witcher! Sim, claro! Eu estou para oferecer qualquer assistência que você pode precisar. Ordem dos Comandos. Se são as perguntas que você tem, tire-se! Na verdade, só vai ser a principal mesmo, isso aqui é mais um negócio, enfim, conversa fiada. Vamos perguntar. Eu encontrei algumas marcas estranhas, podem ser ligadas com os eventos recentes na floresta. Você pode decifá-las? Então, você também tem visto as duas, não é? Essas são garjalaca-doodles! E, graças a nossos esforços, eu posso decifá-las, por fato. Great! O que eles dizem? Eles lêem... Crisis? King-tree! Top! Gather! Eu diria que esse King-tree refere-se ao antigo rosto. Um grande no meio das cães? Não entusiasmado com o prospecto de ter que subir isso. Há uma parte do tronco que está fechada. Se você passar por lá, você pode chegar ao topo em não tempo. Obrigado. Eu vou dar uma olhada. Com a minha língua, eu acredito que as minhas habilidades de interpretação serão de uso para você. Eu também vou vir. Mas, eu não vou poder mover ao mesmo tempo que você mesmo, eu tenho medo. Por favor, vá em frente. Eu vou seguir e te encontrar lá. Pegue seu tempo. Vejo você no topo. Não é necessário não, mas eu vou deixar registrado aí no vídeo. Seu campo de pesquisa. O que é? Eu especializo em pequenas criaturas chamadas Linians. 3 razões. Na via das dúvidas, cara, faz todos os diálogos mesmo, não é? Bom, ele já não marca mais no mapa, ó. A secundária. Então, o esquema é achar mesmo. Mas, ele fala no topo da árvore, bababá, lá em cima, lá em cima. Então, vai lá para cima. Está aqui onde o Rathalus dorme. Rathalus e Hachan, né? Aqui, ó. Deixa eu tirar aquele treco ali. Eu acho que a gente pode fazer uma mudança de arma aqui. Deixa eu... Vamos testar isso aqui. Vou mudar aqui rapidão, só para poder testar. Ah, eu posso sim. Aí depois eu... Eu pego o arco novamente. Porque eu acho que aqui, contra esses gajalacas... O... A espada... A espada longa vai ser pouca. Ela passa varrendo. Vamos esperar eles atacarem. Espera, eu só quero falar. Caramba, não tem escolha mas de lutar. A espada longa aqui, ela... Ela vai pegar meio que em área. Vamos, vem perto. Falta só mais um ali na ponta. Dois, falta dois. Aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não são muito amigas, né? Não quero te lutar, mas eu vou se precisar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vou chegar em nenhum lugar com isso. Tem que esperar para o pesquisador. Mestre Wichador, desculpe por o tempo. Boa coisa que você está aqui. O que é isso que me está gritando? Sim, claro. Você é muito forte e impressionante. Hum, eu pensei que eles estavam nerviosos. Diga-lhes por que eles estão se juntando aqui, por favor? Para decidir o próximo Chief. Nosso anterior Chief se tornou desculpado e desapareceu. Nós não conseguimos encontrar ele. Isso é uma questão séria. Um novo Chief deve ser escolhido. Aí você apareceu. Você é forte, e valioso para nos levar. Nós decidimos que você é nosso novo Chief. Eu? Espere um minuto. Em todos os meus anos, Eu nunca vi o Ganja Locker tão feliz sobre qualquer coisa. Mas isso é, verdadeiro, uma questão séria. O que você diz, Mestre Wichador? Aqui, cara, eu respondi das duas formas. Tanto positivo quanto não. Obrigado. E acabou do mesmo jeito. Eu não vi nenhuma mudança, nem nada. Se você teve alguma coisa de diferente aí, para quem fez mais de uma vez, e escolheu diferentes respostas, bote aí nos comentários. Mas eu não vi diferença, não. Respondeu ok, ok. Tá bom, tá bom. Tudo bem. Dê-mei... Rejoice! O long-legged Whitehead, o que é o Chief. Põe na sua... Ok, primeiro, calma. Segundo, escuta. Como o Chief, eu tenho três reglas. Regulação 1. Você tem que me dizer, o que aconteceu com o antigo Chief. Yes, Chief. It happened recently. O antigo Chief looked like he was suddenly possessed by something and was in great pain. In pain, he left, disappeared, only leaving behind these words. Supreme Healer, Tree Abyss. Possessed, huh? Sounds like Witchers work to me. And, uh, Supreme Healer, Tree Abyss, what's that about? A secret passed down from Chief to Chief. It can heal any wound instantly. That is all we know of it. Mm-hmm. Guess the old Chief realized something was wrong, went to that secret place to try and heal himself. All right, then. Rule 2. The new Chief doesn't wear masks, nor does he dance. Unforgivable! The Chief must put on a mask and dance. Put on your mask, dance the dance! Not done yet. Rule 3. If your old Chief is found, turns up, what have you, he's Chief again. And I'm gonna go look for him. Bring him back here and he can put on the masks and dance all you want. Sound fair? You would really look for him? We accept. If you find the old Chief, we allow you to step down as Chief. But, if you don't find him, you will wear a mask and dance the dance. That's not happening. I'll find him. well, now we're going to investigate more. Let's see here as options. Let's ask about the Supreme and the Abyss of the tree. The Supreme healer. Well, healer means potions to me. Concoctions. Any herbs grow in these woods? Verbena or celandine? A healer worth his salt would need them for brews. I'm terribly sorry, but I haven't the slightest clue what those are. I'm afraid herbology was never one of my strong suits. However, if you speak with the handler, she may know something about those herbs. Handlers are the Commission's information specialists. They record every minute detail when out on investigations. By my confounded cranium. If anyone knows the forest more than I, it's the handler. Uh-huh. And where do I look for this handler? I believe she's standing by at the South Camp. She also has been given instructions by the commander to provide assistance should you need it. Got it. Thanks. Tree Abyss sounds like a location. Any place in the forest known by that name? Not specifically, but I believe I know the place to which the term refers. As you know, there's a hollow cavity within the ancient tree. Passing through it brings you here, but it leads down to the base of the tree as well. Right. So, Tree Abyss likely refers to the lowest point of the hollow. Makes sense. Worth in... The forest's twists and turns can be quite difficult to navigate. Do take care not to lose your way. Gajalaka claimed their chief seemed like he was possessed. Interesting. In my experience, possession in any form usually involves a curse. Given the recent happenings in this forest, I wouldn't be surprised. Lately it's been one mystery after the next. So let's say their chief was cursed. Could've left to find a way to free himself of it. Ventured off in search of an exorcist. Anyone in the commission have that skill? Beleza, pra continuar aqui a gente fala com assistente que tá lá no acampamento lá embaixo. Opa. ir. Aqui. Aqui. Ele vai falar que vai aqui basicamente é a última, penúltima parte dessa missão. Olá, Sr. Witcher! Como vai a investigação? Progredindo, eu suponho. Você é um dos as responsáveis da comissão, certo? Eu queria te perguntar algumas perguntas. Claro, qualquer coisa que eu posso fazer para ajudar Você ouviu das verduras Verbena e Celandine? Eles crescem nesta floresta? Eles são ingredientes que eu preciso para bruxar uma potência de cura Celandine? Eu não vejo recordes de essas verduras que foram descobrindo aqui no mundo no mundo É alguém não bem? O governador de Gajalaka está morrendo Parece estar conectado com os eventos recentes Ele morreu mal e venturou para encontrar algo ou alguém chamado o Supremo Healer Ring alguma bellas? Eu não acho que você poderá encontrar as verduras que você mencionou no antigo floresta Mas eu tenho uma ideia do que o Supremo Healer pode dizer Vamos lá Há muitos métodos de cura de cura em este floresta Mas o mais efetivo é o gigante Vigorwasp Giant Vigorwasps store large amounts of highly concentrated nectar in their bodies That contain restorative properties When struck, the nectar is released in a cloud Healing anyone in the immediate area They're a pretty rare form of endemic life But for a native of the forest I'm almost positive the Gajalaka chief would know where to find them And know exactly what they can do Worth a look, I guess Where can I find them? At the roots of the ancient tree Area 13 on the wildlife map Ela já manda logo a area 13 Já direto, sem conversa fiada Então é lá onde o Devil Joe dorme Obrigado, eu vou olhar para ela Estou curioso Parece que essas verduras estão em casa a muitas diferentes bichas Você pode me dizer o tipo? O tipo? Eles vêm em todas as formas e size Vamos ver Quais tipos de monstros existem no seu mundo? Griffins, werewolves Foglets, para chamar alguns Noonwraiths que só aparecem quando o sol está em sua apex Um todo assortimento, realmente Uau! Eles parecem que eles seriam muito difíceis de capturar Oh, eles são É mais fácil de apenas matar eles O que é o hunter que estava com você? Onde está ele? Eu não vejo ele em torno Ele está no assinamento Para manter os monstros maiores fora da força Eles definitivamente chegam ao caminho da sua investigação Bom demais, essa aqui foi a penúltima parte Agora acabou Meio que acabou Os diálogos Agora vamos partir para a pancadaria Lá na área 13 Lá onde o Devil Joe dorme Vamos aqui para o acampamento 8 Acho que fica mais perto desse ali E acho que vou botar o arco mesmo Isso, dá para ir mudando a arma Durante a missão Onde o Devil Joe dorme, cara? Fica por aqui por baixo Por aqui, por aqui Quase certeza Não, é por aqui não É por lá mesmo Essa floresta aqui é foda Vamos continuar subindo Vamos ver para onde é que vai dar aqui Lá onde o Janat também fica Não só E é por aqui mesmo Não só o Devil Joe Como o Janat Ah, é aqui onde tem as pancadarias, né? Vamos subir aqui, ó Ah, é aqui mesmo Aqui Ele vai estar aqui embaixo Onde tem aquela vigorespa Mega gorducha Olha lá Vamos despachar Ele é resistente De certa forma Deixa eu comer aqui Isso, poção ancestral Já enche tudo Pera aí, gadjaláquia Eita Eles são fortes Estão possuídos Isso Beleza, agora vamos Agora vamos Sai vazado Gajaláquia Está morrendo Ele está morrendo Morreu Desculpa por você esperando Isso é, sem dúvida O senhor Garjaláquia Se você tem algo Para perguntar Faça Essa pode ser a única chance Que nós o temos Enquanto ele ainda Seu próprio Certo Diga-lhe isso Desculpa por essa Walloping Eu sou Geralt de Rivia Estou procurando por você É, está morrendo Me? Ah, eu me lembro Minha mente De repente De repente De sentir Far away Eu vim aqui Para ser curado Algo 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 Eu estou aqui Para matá-lo Mention A sua mente De sentir Far away Lembra O que você Viu Então Eu vi Uma espiral De ela Um arm De A A A A E me pegou Eu não me lembro O que aconteceu Depois disso Black Spiral Parece um portal Para mim E eu Eu vou dizer Que o proprietário De aquele arm De withered Wood É Diante Tudo O que está acontecendo Estou aqui É algo que eu preciso Para Por que me salvarei? Vamos dizer Que isso É uma Serious Mata Para mim Também Tchau 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 Bom demais Agora é só Completar Só ir Para a caçada Principal Aqui Vamos aqui Para esse acampamento Concluído O problema Do chefe Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti